Com a palavra, o senador Fernando Collor. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Eduardo Amorim, senhoras e senhores senadores, preocupa-me sobremaneira, senhor presidente, as recentes iniciativas promovidas pelo governo, especialmente as medidas provisórias 664 e 665. Venho refletindo sobre o tema. E não apenas quanto aos seus reflexos econômicos e sociais, mas também no contexto político e institucional do país. São vários, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os componentes que sombreiam a implantação daquelas medidas tuteladas pela nova equipe econômica do Executivo. Do mesmo modo, diversos são os problemas que vejo, antevejo e vislumbro para os próximos anos. Problemas de conceito, problemas de forma e problemas de conteúdo que vão desaguar nas expectativas e nos resultados concretos dessas medidas. De início, me chama a atenção o fato de que os cortes de direitos e benefícios propostos pelas medidas recaiam exatamente na parcela da população menos favorecida, ou seja, os trabalhadores que menos ganham. São eles hoje, assalariados, aposentados e pensionistas de menor renda, os mais atingidos pelas mudanças nas regras do seguro-desemprego, do abono salarial, do auxílio-doença, de pensão por morte e do seguro-defeso. Não é razoável, menos ainda aceitável, que mais uma vez o trabalhador seja o maior sacrificado, o sacrificado direto dos ajustes que o governo precisa implantar na política fiscal do país. Lembro que o partido que integro, o Partido Trabalhista Brasileiro, é, por sua história, seus antecedentes e seus pressupostos de atuação, o mais antigo e reconhecido Partido dos Trabalhadores do Brasil. E aqui, Sr. Presidente, é preciso deixar claro que não nego que medidas nesta área fiscal e em muitas outras guardam coerência entre si. Mas isso não é de hoje. Há muito, o Brasil precisa rever e reformular suas políticas, tanto no campo fiscal, tributário e financeiro, como na seara administrativa, a começar por sua inchada, ostentada e disseminada estrutura burocrática. Mas meu principal questionamento se dá exatamente quanto à oportunidade, o momento da elaboração e, principalmente, da implantação das novas regras. E digo oportunidade de forma abrangente, por uma série de motivos. É inegável que, nos últimos dez anos, o Brasil alcançou interessantes patamares advindos de políticas econômicas e sociais desde o primeiro governo do presidente Lula. O salário mínimo teve ganhos reais em sua valoração. A inflação se comportou de forma satisfatória, sem corroer a renda do trabalhador. O índice de desemprego se manteve entre os mais baixos do mundo. Tivemos avanços em praticamente todos os setores importantes da economia, que permitiram a ascensão de cerca de 30 milhões de brasileiros antes de desfavorecidos e até descamisados. Há uma condição financeira e social que lhes integrou a chamada nova classe média. Contudo, Sr. Presidente Eduardo Amorim, sabemos que os próximos anos serão difíceis para a economia brasileira, com reflexos imediatos em todas as demais áreas de intervenção do governo e de alcance do próprio mercado. Ou seja, porque justamente no momento em que um período recessivo da atividade econômica se anuncia e se apresenta, é que vamos ainda mais agravar a situação do trabalhador. Por que vamos tirar os benefícios do trabalhador justamente agora? E pior, de forma repentina, apressada e talvez indelével. A verdade é que todas essas medidas de ajuste fiscal deveriam ter sido tomadas no período de crescimento e estabilidade econômica. Deveriam também ter sido concebidas de forma coordenada e integrada com os ajustes dos demais segmentos que impactam diretamente a produção econômica do país, como o tributário, o trabalhista, o previdenciário. Enfim, em outras palavras, as medidas deveriam ter sido planejadas e tomadas de forma sistêmica, tendo como base a visão global de todas as políticas públicas. Outra questão que me inquieta. Refere-se à forma como as medidas foram tomadas. Não bastassem terem sido implantadas por medidas provisórias, ou seja, vigorando de imediato. Elas foram tomadas no final do ano, entre o Natal e o Ano Novo, ao fechar de um mandato presidencial a pouco menos de um mês da posse de um novo Congresso Nacional. Sinceramente, Sr. Presidente, não é assim que se implantam medidas amargas desta ordem, afetando diretamente os benefícios pelos quais tanto lutaram os trabalhadores brasileiros. O mínimo que se esperava é que houvesse um diálogo, diálogo, um diálogo prévio e um estudo conjunto, ao menos com as lideranças partidárias. Da mesma forma, as medidas poderiam ter sido concebidas por etapas, de modo a entrarem em vigor progressivamente, à medida que fossem, em boa dose, acordadas e consensuadas com os principais agentes políticos, econômicos e demais interessados. Isto diminuiria o impacto, a surpresa, e permitiria a aceitação de um debate e de um processo de adaptação às novas regras por parte dos próprios trabalhadores. Por isso, estou convencido de que, neste momento, o ideal e mais prudente seria a pronta e imediata retirada dessas medidas provisórias por parte do Executivo. E, numa inversão de prioridades, o Governo deveria, antes de implantar novas iniciativas, mostrar empenho e denodo, adotando medidas administrativas para desburocratizar e reduzir o custo da máquina estatal. É o mínimo de contrapartida e atitude que se espera do Governo Central, a começar pela compreensão e disposição em ouvir aqueles que irão deliberar e aqueles que serão os mais afetados, no caso, os que compõem a classe trabalhadora. A relevância e a gravidade do cenário, basta dizer, estão bem espelhadas nas 750 emendas que apenas essas duas medidas provisórias receberam no Congresso Nacional. Além disso, e paralelamente, seria salutar que o Governo aumentasse o rigor de sua atuação com os instrumentos de planejamento, de fiscalização e controle que lhes são disponíveis, para, ao menos, amainar o déficit fiscal e tentar equilibrar ao máximo as contas públicas enquanto não se concretiza o ajuste necessário. Entretanto, Sr. Presidente, mais do que isso, é preciso que a Presidência da República assuma a liderança política do País para comandar, como é de sua responsabilidade, todo esse processo. Trata-se de uma questão política de tamanha gravidade que não permite a Presidenta se ausentar de seu maior e mais importante papel perante a nação. Como líder, ela precisa vir a público para expor, explicar, dialogar, ouvir, encontrar e recolher a massa crítica que lhe dará o suporte e o apoio necessários para adotar o chamado ajuste fiscal. Nunca é tarde, Sr. Presidente, Sras. e Srs. senadores, para lembrar que ao chefe de governo não basta apenas remar, mais importante é dar rumo ao País. É isso que esperamos, Congresso Nacional e Sociedade Brasileira daqui para a frente. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. senadores.